Fala turma do canal Aeromoto Club Mais um videozinho do Fit Paldão Cid está me visitando aqui em casa Em Curitiba Ele aproveitou e trouxe aquele filtrinho do ar-condicionado Tem o carvão ativado Cid? Tem Esse é o de carvão ativado Ah, ele vai pegar na caminhonete Olha só, vou mostrar para vocês aqui como é que ele faz Aí quem tem o Fit Paldi Os 2008 é a mesma coisa, né? Não, 2008 é diferente Ah, é diferente? É só os 2011 Ó, então para quem tem o 2011 Peraí que eu vou mostrar aqui como é que ele faz ali E aí, Fiz, qual é que é? É bem próximo do 2008 Ah, desmonta aqui, ó Mas é diferente Aqui tem que soltar os parafusos As travinhas aqui Todas elas, desmonta aqui Você consegue lavar Fecha o reciclador ali, ó Limpa Aqui é o reciclador, né? Ali fecha ele lá dentro Fecha ele e pode lavar à vontade Ficou limpinho, coloca o filtro de papel Aí, galera Esse é o filtro Coisa linda Ele é meio pretinho assim Porque ele tem carvão ativado E aí elimina os odores Dentro do carro Pode peidar à vontade lá dentro Então Não Não dá É por lá de fora, né? Os odores vindo de fora O original ele é de plástico, né? O original está aqui A gente remove essa criança aqui Instala Tá Por isso que dizem que ele não tem filtro, né? Muitos falam que ele não tem o filtro Ele tem Só não veio pro Brasil Tá aí Entendeu? É a dica Fecha certinho Inclusive tem o código GM dele Só que pro 2011 não tem o código Pro 2008 tem o código GM do filtro original Só que é de papel aqui Normal, né? Não é com carvão ativado E é o mesmo filtro pros dois carros 2008 e 2011 Olha aí, galera Pode inserir a água mesmo Não dá nada, ó Tem o dreno lá Aquela mangueira preta lá, ó Lá no cantinho ali, ó É o dreno Dreno daqui Tem o dreno lá embaixo Pra lavar mesmo Com detmol, né? Sim Aqui, ó Detmolzinho Fica até cheirosinho, né? É pra ser É, aí, ó Acabamento lá O motorzinho lá, ó Seco Abriu Ainda tão Tô vendo, né? Bateu tudo aquela água E ficou sequinho É Agora é só passar um pano E pôr o filtro novo Aí, galera Tá aí o filtro Encaixa certinho, né? Encaixa Ele que encaixa Olha lá Nossa senhora Perfeito Show de bola Então, agora Tá tudo montadinho Lá na frente O CID Já finalizou A instalação Do filtrinho E essa aqui Então é mais uma dica Que eu deixo aqui No meu canal Pra galera Dos Omega Fit Pound Né? Esse filtro Com carvão ativado É um up Não é original Do carro Quer dizer É original Porque o CID Traz ali fora, né? Se você quiser comprar Tá na descrição E no vídeo Ele tem estoque lá Pra mim Eu acho Que foi uma coisa legal Porque já limpou Já fez toda Uma higienização E vou respirando Um ar purinho Aqui, tá bom? Espero ter ajudado Vocês com mais Essa dica Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Se inscreve No canal Ativa o sininho Que em breve Terá novos vídeos Tá bom? Um grande abraço E até a próxima